É ouvir na voz, vai mandar pra elas Pras que vem pro baile, Bambi se revela Ô piranha, ô piranha, ô piranha Hoje eu vou te tacar, meu pau sem dar no seu popô Hoje eu vou te tacar, meu pau sem dar no seu popô Vem meninas, vem meninas, vem meninas, vem meninas Hoje eu vou te tacar, meu pau sem dar no seu popô Hoje eu vou te tacar, meu pau sem dó no seu popô É o DJ Ma, vai mandar pra elas Pras que vem pro baile, bebe e se revela Ô piranha, ô piranha, ô piranha Hoje eu vou te tacar, meu pau sem dó no seu popô Vem meninas, vem meninas, vem meninas Hoje eu vou te tacar, meu pau sem dó no seu popô Hoje eu vou te tacar, meu pau sem dó no seu popô